Trago agora o unboxing do jogo The Last of Us Vamos para os recursos do jogo Ele é para um jogador Aceita de 2 a 8 jogadores em rede Aceita a resolução de até 720p Utiliza 50MB de espaço em disco No HD Controle do Alshock 3 Headset E é necessário banda larga O jogo é da Sony feita pela NariDog Está o disco Um folheto Com um código de uma DLC Sem aço de fundo Costuma ser comum dos exclusivos Obrigado